Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos contar algumas vendas que já foi dita sobre o padre Cícero Quais são? Vamos saber mais sobre isso agora Mas já se inscreve no canal, deixe seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo Primeiro, o nascimento do padre Cícero A história atribuída a Tereza do Padre, antiga cervical da família Romão Batista Ao nascer o primeiro filho do casal Joaquim e Vicência Romana Um anjo apareceu no quarto, dona Quino, como era chamada a mãe do padre Cícero Trazendo nos braços uma criança loira e de olhos azuis A claridade depredida pela aparição do anjo, dona Quino cegou e não viu a troca efetuada A criança que se encontrava ao lado da mãe foi retirada E em seu lugar ficou o menino trazido pelo anjo Daí vem a crença de que padre Cícero seria uma das três pessoas da Santíssima Trindade E que dona Quino ficou cega para não ver a troca de crianças e não poder tornar isso a público A segunda, o homem que quis tirar a vida do padre Cícero Suspenso de ordem, era hábito do padre Cícero fazer umas pregações à tarde Em frente à sua residência, ali se juntava os rumeiros Vindo dos lugares mais distantes para o vivo Esta pessoa que nutria grande ódio pelo padre Cícero Objetivando tirar sua vida Usou a seguinte artimanha Fingindo-se doente Deitou-se numa rede onde levava uma arma E mandou que seus cabras o levassem até a casa do padre Cícero Quando estivesse próximo do padre, tiraria sua vida E saiu o cortejo até a casa do padre Chegando lá, os capangas falaram Seu padre, aqui está um homem muito doente Que deseja receber uma extrema unção Ou sua benção O padre Cícero respondeu Não é necessário Este homem está morto Apavorado, os cabras baixaram a rede E verificaram que o tal homem Realmente havia morrido Pelo caminho Arrependido, ajoelharam-se diante do padre Cícero E contaram tudo E pediram perdão A curiosidade é da Maria Belmira Quando da chegada de padre Cícero a Juazeiro do Norte Quase todas as noites O samba esperava entre a população da antiga fazenda Tabuleiro Grande Certa feita O padre Cícero resolveu acabar com o frege Alegava o sacerdote ser aquilo um anto de perdição Coisa do diabo Andindo seu bastão O padre chega ao local E encontra Maria Belmira Mulher do povo cantando São quatro umbigadas Meninas são quatro flor São quatro umbigadas Menina bonita Que eu dou E quando eu quero Eu quero E quando eu quero Eu quero já O padre se aproxima E pergunta O que querem mulheres? Antes o olhar severo Do sacerdote A mulher respondeu Quero, eu quero É me confessar Seu padre Depois do ocorrido Tornou-se Maria Belmira Um poço de virtude Até o fim dos seus dias É pessoal Aqui é Poucas curiosidades Que já existiam Sobre o prado de Cícero Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se já sabe Quem gostar Curte Compartilha Deixa o like Valeu pessoal